Estão chegando na Aldo Solar os módulos Ginko Solar 410 watts bifaciais. Esses módulos podem gerar até 25% a mais de energia pela parte traseira. Eles podem ser instalados tanto em telhados como estruturas fixas de solo. Esse módulo pode ter ganhos de geração dependendo do tipo de telhado utilizado ou do tipo de solo utilizado. Por exemplo, em grama ele pode ter até 7% a mais de ganho de energia. No cimento 10% a mais de energia e na areia 10% a mais de energia. Esses módulos podem ter até um ganho de 25% de energia dependendo do albedo. Venha conferir mais essa novidade na Aldo Solar.